E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo, e é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando, e é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engradecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês, e é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá. Então, turma, vamos dar início agora à nossa aula de arte. Eu confesso para vocês que eu sempre fico esperando pela nossa aula de arte, viu? O conteúdo do sexto ano é um dos conteúdos dos quais eu mais gosto, e é claro, eu tenho certeza absoluta de que vocês também. Então, para nossa aula de hoje, nós vamos ter aí algumas considerações iniciais. A primeira, naturalmente, então, a primeira consideração que eu disse é justamente o fato de que vocês enviaram algumas mensagens para mim no privado, parabenizando pelas últimas aulas, eu agradeço, eu sempre comento nas aulas posteriores, né? Eu agradeço, alguns alunos falaram que eu dou aula de uma maneira bem calma. Bem, eu agradeço novamente, na verdade, quando a gente recebe esses elogios, dá mais e mais vontade de continuar na carreira de docência. E é claro, eu tenho certeza absoluta de que vocês fazem parte desse processo, tá bom? Outra consideração que eu tenho para hoje é que iniciamos uma nova unidade hoje, e turma, é uma unidade muito bacana. É um estudo muito gostoso, porque nós vamos hoje trabalhar a origem do som, tanto do nosso corpo, o som que emana do nosso corpo, quanto o som que nós ouvimos no nosso cotidiano, tá? De antemão, eu já trago, inclusive, uma curiosidade. Você tem certeza de que você ouve músicas por meio do seu fone de ouvido, na verdade, aqui eu estou com o meu, inclusive, estou com o meu em mãos, e eu tenho certeza absoluta de que vocês fazem bom proveito dos fones de ouvido, né? Bem, os fones de ouvido, eles produzem naturalmente um som que os nossos chímpanos, eles captam a vibração desse som. Na verdade, os fones, eles produzem vibrações, tá? E os nossos ouvidos, eles entendem o sinal que chega e captam as vibrações. Quando um sino bate, por exemplo, você tem nada mais, nada menos do que uma captação da vibração. Aí você pode chegar e perguntar o seguinte, então, professor, o som não existe? Existe, mas a forma como entendemos o som é uma forma diferente. Vocês estão lembrados que quando nós começamos a estudar a arte rupestre, eu tenho certeza absoluta de que vocês estão lembrados. Quando nós começamos a estudar a arte rupestre, em algum momento da nossa aula, eu falei o seguinte, olha, gente, o nosso sistema fonatório e o nosso sistema, esse aqui, tá? Que tem a laringe, ele é um sistema que inicialmente não foi criado para a falar, tá? O próprio ser humano forçou esse sistema. Consequentemente, forçou uma comunicação de fora para dentro e de dentro para fora também, tá? Porque a nossa respiração, ela auxilia para que saia uma vibração da nossa boca por meio das fregas vocais e você me escute aí deste lado. Então, você que está me assistindo, seja pela TV, pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, deve estar se questionando, ué, então de que forma o meu ouvido, ele vai captar esse som? E aí, é justamente isso que nós vamos conversar na nossa aula de hoje. É uma das aulas mais gostosas que eu proporciono a vocês, tá bom? Porque nós vamos entender, inclusive, a relação entre arte e biologia ou ciências, tá? Porque nós vamos hoje dar uma ênfase ao sistema fonatório. Mas vamos lá. Nós temos aqui na página de número 2, algumas informações. Página de número 2 não, perdão, na página de número 17, algumas informações. Vamos observar, então, nós temos aqui a imagem, essa imagem, o que lembra? Parece ser a imagem de algo do universo, né? Parece até um sistema explodindo, não sei, depende muito da nossa imaginação. Mas o que nós temos aqui que levar em consideração é o seguinte, as ondas vibratórias e a luz causada por algo que está aqui na parte central da imagem. E, é claro, nós temos algumas partes aqui escuras, na verdade, o fundo todo ele é escuro. Na verdade, o fundo todo ele tem ausência de cor, porque para a física, a cor preta, né, em pinturas, enfim, não existe, tá? E aí nós precisamos levar em trazer, na verdade, esse conceito até para a arte. Mas, enfim, nós temos aqui a pergunta de número 1. Você consegue imaginar como era o som das primeiras músicas criadas pela humanidade? E 2. Já pensou sobre como eram os primeiros instrumentos musicais usados pelos seres humanos? Olha, eu tenho muita curiosidade. E eu vou, inclusive, matar um pouco da sua curiosidade. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um instrumento que ele é muito conhecido, e ele é um dos mais antigos, claro, datados pelos arqueólogos, sociólogos, historiadores, que se tem novidade. É a flauta. Não uma flauta moderna, aquela cheia, né, de... de... de modernidade, de fato. Mas aquela flauta ainda de madeira, era uma flauta feita de ossos, de animais, mas não deixa de ser um instrumento. O ser humano, desde os tempos primórdios, ele sentiu a necessidade de se comunicar, de alguma forma. Nas aulas passadas, nós observamos que ele se comunicava por meio das pinturas. Mas veja, o ser humano, ele é muito inteligente. Tanto que é a única raça que é conhecida como raça inteligente, que se tem notícia, claro. Os animais, como cachorro, gato, eles não são animais racionais. O que diferencia, então, da nossa raça humana? E observe, desde ainda os tempos primórdios, o ser humano, ele tinha a necessidade. É isso mesmo, ele tinha a necessidade de se expressar de alguma forma. Então, veja, hoje nós moramos num bairro que tem prédios, que tem algumas arquiteturas interessantes, que tem igrejas, que tem, a depender do bairro que você mora, que tem shopping, tem muitas casas, né? Mas pense o seguinte, pense de como era o seu bairro há 100 anos. Se você não tiver ideia, veja uma foto, procure uma foto do seu bairro, tá? Procure uma foto há mais tempo, de 200 anos passados, ou 300, 400 anos. Será que você vai encontrar? Faça uma pesquisa do início da sua cidade, que no caso, Manaus, né? Ainda quando ele, quando essa cidade, ela foi começando a ser habitada. Você vai perceber que a cidade, ela teve um crescimento populacional muito grande e desgovernado, naturalmente. Mas, professor, onde que o senhor quer chegar? O que eu quero chegar é que, um dia, Manaus era totalmente floresta. Isso há muito, 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 muito tempo, tá? E aí, você vai precisar entender o seguinte, que mesmo sendo floresta, havia habitante. Mas não da mesma forma que nós conhecemos hoje. E nem eram os indígenas. Porque nós já falamos, nas aulas passadas, que os próprios indígenas descenderam dos seres humanos primitivos. Tá bom? Então, veja que o que eu quero que você pense é que, ainda, enquanto na cidade de Manaus, a população era primitiva, ainda nem se pensava, nem na própria língua, não tinha manifestação da língua portuguesa, não existia língua portuguesa, não existia luz, não existia internet, não existia rua, tá? O ser humano, então, ele precisava se comunicar de alguma forma, seja para matar o tempo, seja para deixar registros, de fato, nas paredes, nas cavernas, por aí vai. Então, não ache que Manaus, ela nunca foi habitada. Ela foi habitada, mas, com o decorrer dos tempos, os registros, eles foram se perdendo com o decorrer, naturalmente, do tempo, né? E aí, você deve lembrar que eu mostrei as cavernas de Lascaux, na verdade. Na verdade, essas cavernas, elas são documentos vivos de que nós tivemos antepassados. É claro, lá na França, lá na Europa, tá? Mas aqui no Brasil também tivemos. Tanto que nós estudamos sobre luzia, lembra do crânio da luzia? Pois é. E luzia, inclusive, não sei se você sabe, vem de um termo latino lux, que significa luz, tá? Então, veja que, ao encontrar, os historiadores, ao encontrarem um fóssil datado há muito tempo passado, trouxe uma novidade de como poderiam ser os seres humanos habitados no Brasil, que ainda nem era conhecido como Brasil. Então, trouxe luz para os historiadores. Daí, luzia, tá? Vamos continuar, então. Porque, se não, o professor vai conversando, conversando, conversando com vocês, e aí a gente não chega a uma linha de raciocínio exato. Nós temos o seguinte, então. Até o final deste capítulo, eu quero que você chegue a estes objetivos. Eu quero que você observe a presença da música nos rituais primitivos. Então, veja o seguinte, nós não temos a nossa cultura indígena, nós não temos os rituais da cultura indígena, esses rituais, eles devem ser preservados, independentemente da religião que você tiver, que você for, ou que você pertencer, tá? E aí, lembrando que até o próprio conceito de religião é muito novo em relação aos rituais que já existem há muito tempo, tá? Então, se você não tem bons olhos para os rituais indígenas e tem uma má interpretação disso, comece a avaliar, porque os rituais são mais antigos que a própria religião, mais antigos que você, tá? Nós temos também um outro objetivo. Até o final deste capítulo, você deverá perceber que o nosso próprio corpo, ele pode ser considerado um instrumento musical. Eu acho que vocês já pararam em algum momento da vida de vocês e já assistiram a algum show, show, ou seja, de banda de rock, do artista que você mais gosta, do qual você mais gosta. Você deve ter percebido que provavelmente esse artista, ao cantar, ele faz um esforço muito grande. E esse esforço, veja bem o que eu vou falar agora, Esse esforço, ele depende muito da forma como nós respiramos, tá? Você está me ouvindo agora por meio das vibrações do som, mas eu estou falando porque eu estou forçando o meu sistema a falar. Consequentemente, forço também a minha própria respiração. E aí vale um outro comentário. Nós, seres humanos, mais em particular os adultos, tá? Os adolescentes também, os jovens também. Eles todos respiram de uma má forma. A única, ou as únicas pessoas que respiram corretamente são os bebês. Aqueles que acabaram de nascer. Porque a maneira correta de respirar é Você respira pelo nariz, que é o movimento de inspiração, e solta pela boca, que é o movimento de expiração. Ó, inspiração. Vou fazer, ó. Agora eu vou soltar. Expiração. Faça de novo, ó. Essa é a maneira correta de se respirar, tá? Mas por que, professor, sem formação? Porque muitos cantores, eles precisam fazer esse exercício habitualmente. Senão, quando eles fizerem um show, eles não vão conseguir, na verdade, não vão conseguir trazer uma música de forma que agrade ao público. Para isso, então, a respiração correta. E o único ser é o bebê. Nós não respiramos. Tanto que, quando nós respiramos, nós sentimos um movimento na nossa barriga, mas não é... Perdão. Nosso pulmão, né? Mas não é o pulmão que tem que ter esse movimento. É a barriga, tá? Respiramos, claro, para dar auxílio aos pulmões. Mas esse movimento que nós fizemos, ó, né? Com a sensação de que está enchendo algo dentro de nós, tem que ser averiguado, tá? Porque quando você respira, ó, você movimenta o pulmão. Os pulmões, no caso. Mas é o movimento contrário que tem que ser. É o movimento da barriga. É muito complexo, né? Entender isso agora. Mas não se preocupe. Eu vou, ao longo deste capítulo, trazer alguns vídeos que vão fazer a nós pensarmos de uma maneira interessante, acerca da maneira correta de respirar, tá bom? Mesmo que nós possamos voltar para o presencial, eu vou mostrar até no presencial como é que nós podemos respirar de uma forma correta, tá? Enfim, nós temos o seguinte também. Um outro objetivo que eu quero que você chegue até o final dessa unidade. Experimentar a produção de sons diferentes, entender que imitação e representação são recursos muito antigos, vocês vão conhecer mitos de origem africana, e claro, nós temos aqui a participação de um jogo teatral. Mas aí, turma, talvez esse último objetivo, ele não seja concretizado. Porque como nós estamos de uma forma virtual, se torna muito desafiante trazer algo que envolva toda a turma, tá? Mas isso não tem problema. O importante é que você tenha, pelo menos, o contato, e aí, a partir disso, nós vamos dar uma ênfase maior à questão do conteúdo, tá? E aí, chegamos aqui na página de número 18, e nós temos aqui música dentro de nós. Eu quero, faço questão de ler esta lenda, tá? Que vai nos auxiliar a entender que essa questão de produção de sons é algo muito antigo. A música é muito antiga, tá bom? Você vai perceber, inclusive, o seguinte, que a música nós não conseguimos tocar, né? Nós não conseguimos pegar com as nossas próprias mãos, mas nós conseguimos ouvir, tá? Mas, quando ainda tínhamos a tribo indígena tucano, na verdade, eles ainda existem, ainda existem, tá? Mas, quando ainda tínhamos a tribo, de uma maneira, assim, mais intensa, o grupo era maior, Nós tínhamos uma lenda que dizia o seguinte, o Akiti era um ser que habitava a floresta e tinha um corpo monstruoso, aberto em vários buracos. O vento, ao passar o seu corpo, produzia sons, como se ele fosse uma estranha flauta. Como sua música encantava as mulheres da tribo, foi capturado e foi enterrado pelos índios. No lugar em que o Akiti morreu, nasceram três palmeiras altas, que passaram a guardar o seu espírito. Desde então, os índios fazem instrumentos usando o caule dessas palmeiras, produzindo sons suaves e melancólicos, tal como fazia o vento, atravessando o corpo de Akiti, tá? Aqui nós temos uma imagem ilustrativa do índio que tinha os buracos no corpo. Veja que o seu próprio corpo era um instrumento musical, assim como o seu também pode ser um instrumento musical, mas não com vários buracos, de outra forma, tá bom? E aí você vai observar que nós temos uma metáfora do ar entrando e saindo pelo corpo de Akiti, e da mesma forma acontece do nosso corpo. Só que não pelos buracos, né? Pelos orifícios que tem no nosso corpo. Não os orifícios do Akiti, mas pelo nariz e pela boca, tá? Vamos então para a página de número 19, que lá temos mais informações. Aqui chegamos a um item, uma parte, na verdade, do nosso assunto muito importante, que é conhecendo o seu instrumento. Que instrumento é esse? Nosso corpo humano. Vejam, então, o seguinte. Nós temos aqui uma pessoa. Essa pessoa é para ilustrar o desenho de uma pessoa ilustrativa, tá? Porque aí o que você deve levar em consideração é o seguinte. Veja por meio dessa ilustração como que ocorre dentro do seu corpo, tá? Vamos ver. Nós temos aqui a cavidade. Prestem bem atenção. Muita, muita atenção. Olha só. Nós temos aqui a cavidade nasal, tá? Que é essa cavidade aqui. A que você respira pelo nariz, né? É o nariz. Temos a cavidade oral. Ó, cavidade. Para o corpo humano, nós não chamamos de buracos. Isso aí, nós temos a própria ciência e a biologia para nos explicar. Pode perguntar do seu professor de ciências ou de biologia, tá? Ou professora. Nós temos, então, as cavidades, tá? Nasal e oral. E nós temos a língua, tá? Depois disso, nós temos aqui, ó, passando um pouco mais para baixo, como vocês conseguem ver aqui, ó, a laringe, tá? Onde tem as nossas cordas vocais, que também podem ser chamadas de pregas vocais. Quando nós descemos um pouco mais, nós temos aqui um... Vou colocar tubo, tá? Mas o nome não é tubo. Que auxilia no fluxo de ar. Então, passa pela laringe, chega até a cavidade oral, tá? E nesta parte, os pulmões. Dentro aqui da laringe, nós temos informações importantes. Quando as pregas vocais estão fechadas, não há produção de som. Quando elas estão abertas, há produção de som. Elas vibram. A maneira que nós falamos. Tá? Vamos ver aqui. Tem a questão do diafragma, que nós vamos ver agora. E tem também a questão da respiração, que eu falei no início da nossa aula. Tá? Vamos, então, fazer o seguinte. Peguem o marcador de texto de vocês. E vamos destacar algumas informações aqui. Veja. Na região do pescoço, conhecida como laringe, aqui, laringe, tá? Temos as cordas vocais, aqui. Também chamadas de pregas. Eu, com toda a sinceridade, eu prefiro chamar de cordas vocais. Acho menos grosseiro, né? Essas cordas vocais, elas são músculos que se abrem e fecham. De acordo com a nossa vontade, tá? Na respiração, o ar dos nossos pulmões passa por essas pregas que vibram e produzem um som. Né? Muito legal. Ele é articulado com os lábios, a língua, a mandíbula, gerando a nossa própria voz. Então, nós temos aqui uma informação de que você precisa pegar o seu marcador e destacar. Tá? Depois, o que o nosso material pondera? Durante o crescimento, a voz do ser humano, ele vai se transformando, porque a laringe aumenta de tamanho. Então, no tempo, o fato de que as nossas vozes, elas vão ficando mais potentes com o decorrer do tempo. Eu não gosto muito de falar quando a voz vai ficando grossa, né? Porque nem todas as pessoas, quando elas vão ficando humano, humano já, adultos, desculpa, adultos, a voz vai engrossando. Mas elas vão ficando mais fortes. Tá? Vamos trabalhar com esse conceito. Significa, então, que a laringe está tendo um crescimento. Está aumentando. Ok? Assim como todo o nosso corpo, ele vai ter mudança também. Os meninos vão sentir isso de uma forma muito mais intensa. Nós temos, inclusive, o gogó, né? Que é chamado pelos nossos avós. O gogó. E o gogó está justamente na parte da laringe. Tá? Então, daí... E o gogó... É até um trava-língua. Ele vai estar relacionado aos meninos e não às meninas. Tá? Por isso que toda voz humana é especial. A sua voz é especial porque ela é algo seu. Assim como a minha voz é algo que ninguém tira de você. Ninguém tira a sua voz, assim como ninguém tira a sua inteligência. Né? Então, cada voz, segundo o nosso material, vai apresentar um timbre único. Que é o timbre que vai diferenciar uma voz de outra. É que nós temos, tá? O conceito de timbre. Se você quiser destacar, é importante. E assim você tem uma noção mais concreta do que eu quero propor. Tá? Depois, nós vamos passar aqui para a página de número 20. E aqui na página de número 20, nós chegamos às atividades. Tá bom? E é claro. Eu quero que você pense sobre essa atividade. Pense com muito carinho. É uma atividade muito bacana de ser feita. Tá bom? E eu vou dar um auxílio aqui. Conheça a canção Samba dos Animais. Do cantor, compositor e escritor Jorge Maltiné. Tá? É Maltiné. Ou Maltiné. Que o T é mudo. Aí nós temos Samba dos Animais. Vamos ver. O homem antigamente falava. Com quem? Com quem? Com quem? Com a cobra, o jabuti e o leão. Grau. Olha o macaco na selva. Aonde? Aonde? Ali no coqueiro. Mas não é macaco, baby. É meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo. Essa incrível curtição. Pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde. Ninguém nunca joga jamais. O jeito é tomar um foguete e comer desse banquete para obter a paz. Aquela paz que a gente tinha quando falava com os animais. Quém, 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 miau, miau. Que a gente tinha quando falava com os animais. Aí vai repetir, tá? Lembrando que é uma música. Eu só fiz aqui um processo de adaptação para um gênero poesia. Porque toda poesia, melhor, toda música é poesia, tá? Pelo menos deveria ser. Aí nós temos aqui. Bom dia, dona cabrita. Como é que vai? Aí nós temos algumas informações. É do Jorge Maltinê. Samba dos animais, excessivamente. Agora a pergunta é que não quer calar. Você notou que a letra apresenta várias onomatopeias? E aí eu vou te dizer o que é onomatopeia. É a representação do som. Não temos o nosso relógio? Ele não faz tic-tac, tic-tac. Quando você escreve tic-tac, T-I-C-T-A-C, tic-tac, essa representação do som do relógio é chamada de onomatopeia. Não tem nas nossas histórias em quadrinho, quando dá uma tempestade, aí fica cabrum. Esse cabrum é chamado de onomatopeia. Quando nós representamos o som dos animais também, pela escrita, onomatopeia. É o caso de miau, piu-piu, coen-coen, tá bom? Mas miau se refere a qual animal? O gato. E o piu-piu? Ao pinto. E o coen-coen? Aí eu vou deixar que você pense, tá? E aí aqui nós temos uma questão muito bacana. Experimente um pouco as possibilidades de sua voz cantando essa canção com os colegas. Procure na internet, tá? É claro, quando você encontrar, você vai ver que é diferente da forma como eu li, tá? Então nada de zoação. Mas é pra você perceber o quanto o nosso próprio corpo, ele experimenta sensações de sons diferentes. Tá bom? Aqui você vai fazer apenas uma pesquisa. Não precisa se preocupar em escrever nada, tá? E com isso partimos então para a página de número 21, tá? Que é a última página que nós vamos trabalhar hoje. E a página de número 21 nós vamos trabalhar até aqui, tá? Até esse recorte da vida do Jorge Maltinei, tá? Essa parte de ferramentas sonoras eu vou deixar para a próxima aula. Já que ela... Senão a nossa aula vai ficar muito grande e aí eu vou acabar quebrando o planejamento. Não é algo que eu quero, tá bom? Aí na próxima aula nós vamos estudar sobre as flautas. Os primeiros instrumentos musicais que foram utilizados e construídos pelos seres humanos primitivos. Tá bom? Então vamos ver aqui do Jorge Maltinei. Nós temos aqui, ele aparece, ele está tocando violino, tem um parceiro dele, o Nelson Jacobina. Nós temos algumas informações que ele é carioca, ele é músico, escritor, tá bom? Ele destaca a capacidade da cultura brasileira de mesclar conhecimentos de vários povos do mundo. Lançou mais de uma dezena de discos, né? Algumas informações assim bem interessantes. Essas informações são só para você conhecer o Jorge mesmo, tá? Não vou cobrar nada da parte biográfica dele na nossa avaliação, no trabalho, nem nada. Para você conhecer mesmo qual é a produção dele, quais foram as produções, quem é e assim vai. Tá bom? Turma, eu gostaria então de aproveitar esse momento, desses minutos finais da nossa aula de hoje, para dizer o seguinte. Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que eu fico muito animado quando eu tenho aula no sexto ano, de uma maneira geral. Tanto pelos conteúdos, que são conteúdos assim muito bons, muito interessantes de serem estudados. Tanto pelos alunos, né? Os alunos do sexto ano são alunos muito dedicados. Eu percebo pela forma como vocês entregam a atividade para mim. Eu percebo todo o cuidado na hora de enviar a foto da atividade. Eu percebo, inclusive, pela foto, como é o seu caderno. Então, muitos alunos do sexto ano zelam pela organização e saibam, turma, o seguinte. Se você é um desses alunos que zelam pela organização do seu material, saiba que comigo você já tem aí um, como posso dizer, algo de positivo. Tá bom? Porque eu também sou uma pessoa que zela bastante pela organização. Tá bom? E outra, nunca percam a essência de vocês, tá? Se vocês estiverem no sétimo ano, no oitavo, no nono, que naturalmente os assuntos vão ficando um pouco mais trabalhosos, não difíceis, mas trabalhosos, que você nunca perca também essa noção de organização, tá bom? É importante, você tem que levar para a vida toda. Aos alunos adaptados, eu vou entrar em contato, tá? No privado, porque eu preciso falar algumas considerações sobre as atividades que vocês estão entregando, tá bom? Eu faço, às vezes, a correção na hora da atividade, mas tem algumas questões ali que elas devem ser reavaliadas por vocês, tá bom? Maravilha, então. Turma, se tiver dúvida, caso haja dúvida, me procurem no privado, vou estar com certeza ajudando a todos, respondendo a todos, tá bom? Cedo ou tarde eu vou responder, de alguma forma, mas eu não vou deixar ninguém no vácuo, ok? Não é nem a minha essência essa. Perfeito, então. Eu vou aguardar todos vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e, olha, bons estudos, viu? Tchau, tchau, turma.